No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Bom Dia Ministro, estamos recebendo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, Luciano. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer recebê-la mais uma vez. No programa de hoje, a ministra vai falar sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, para o público do Brasil Sem Miséria. Uma das prioridades do Plano Brasil Sem Miséria é ampliar e melhorar a inclusão produtiva da população adulta que está na linha da miséria. Serão oferecidas um milhão de vagas em cursos profissionalizantes até 2014. Para este ano, serão ofertadas 300 mil vagas. Dessas, 141 mil vagas já estão abertas em todos os estados. A ministra Tereza Campelo vai começar a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Mas, para começar o programa, ministra, eu gostaria de perguntar. Ao longo de 2011, todos os estados aderiram ao Brasil Sem Miséria. Muitos, inclusive, já lançaram os seus programas estaduais de superação da miséria e estão completando o programa Bolsa Família. Qual a importância dessa integração dos estados com o governo federal? Hoje, não só os governos estaduais, mas todos os municípios trabalham junto com o governo federal para atingir essa grande meta da presidenta Dilma e de todo o país, que é superar a extrema pobreza. A tarefa é uma tarefa do Estado brasileiro. Todos nós temos que estar nos organizando para conseguir atingir esse grande objetivo, que é superar a extrema pobreza em todo o país. levar não só transferência de renda, mas qualificação profissional, saúde, educação, melhorar as condições de vida dessa população. Isso nós só vamos fazer junto com estados e municípios. O que os estados estão fazendo? Muitos deles, além de estar nos ajudando com a agenda do Pronatec, com a agenda de qualificação profissional, estão complementando o Bolsa Família. Então, agora nós passamos até em alguns estados um cartão que parte ao Bolsa Família, e a parte é a complementação de renda dos estados, como já está acontecendo hoje no Rio de Janeiro e em vários outros estados. Nessa guerra contra a miséria, contra a pobreza, há um elemento novo, que é a busca dessas famílias, é a chamada busca ativa. E no balanço de seis meses, a senhora anunciou que a busca ativa já havia alcançado mais de 400 mil famílias na extrema pobreza. Como é que está a busca ativa hoje? Nós já conseguimos alcançar 550 mil famílias. Isso mostra o engajamento, principalmente dos nossos municípios. Essa é uma tarefa importante, porque essa população que continua na extrema pobreza, mesmo com o país crescendo, mesmo com a quantidade de empregos que tem sido gerado, é uma população muito frágil. Muitos nem sabem que tem direito ao Bolsa Família. Então, a ideia é que a gente possa estar se deslocando, indo atrás dessas famílias, não só trazendo-as para o Bolsa Família, mas trazendo-as para vários outros benefícios. Tem muita gente que não sabe que é no Cadastro Único que a gente tem acesso à tarifa social, tem acesso à carta social, tem acesso a telefone com benefícios. Quer dizer, são um conjunto de ações que as pessoas, estando no Cadastro Único do Governo Federal, podem alcançar o Minha Casa Minha Vida e assim por diante. A tarifa de energia elétrica, que é a tarifa social, inclusive é uma novidade. Muita gente precisa ser informada sobre isso. Perfeito. Vamos começar a contar agora com a participação dos âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, da rádio Farroupilha M, com o Carlos Mota. Bom dia, Carlos Mota. Bom dia, bom dia, senhora ministra. Senhora ministra, se de um lado todos nós reconhecemos a importância do Bolsa Família para a inclusão social, de outro lado constatamos a carência de mão de obra qualificada. Além da criança na escola ser obrigatória à comprovação, seria também obrigatória que os adultos, os pais destas crianças, eles frequentassem cursos de qualificação profissional para serem encaminhados, então, dentro do programa do seu ministério para o desenvolvimento de uma atividade profissional? Bom dia, Mota. Bom dia, ouvintes da rádio Farroupilha. Olha só, tem alguns estados que estão fazendo, vinculando a sua complementação de renda com a participação de cursos de qualificação profissional. No caso do Bolsa Família, nós não estamos defendendo que isso aconteça pelo seguinte motivo, a maior parte dos adultos do Bolsa Família já trabalha, quer dizer, não é verdade que as pessoas não trabalham e estão recebendo um benefício para ficar em casa. Isso não acontece. A grande maioria dos adultos, mais de 70% dos adultos, recebem o Bolsa Família, trabalham, só que trabalham, fazem bico, trabalham em empregos precários, às vezes não tem a carteira assinada porque o próprio empregador não faz isso e mesmo recebendo, às vezes, um salário mínimo pelo número de pessoas na família, não consegue ganhar mais de R$ 70,00 per capita. Então, obrigar uma pessoa que já trabalha a fazer um curso de qualificação profissional, às vezes, a pessoa trabalha até mais do que nós todos que trabalhamos aí, em média, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Então, isso passaria a ideia de que a pessoa está recebendo o Bolsa Família e não está trabalhando porque não quer, não é isso que acontece. As pessoas trabalham. Agora, que poderiam estar fazendo curso de qualificação e melhorando sua empregabilidade e também ocupando essas vagas melhores, isso seria bom para todo mundo. Agora, não podemos passar essa ideia de que as pessoas não trabalham. Alguma outra pergunta, Carlos Mota? Exatamente, senhora ministra. Talvez eu tenha me estressado mal quando disse que não trabalham. Claro que a maioria trabalha, mas trabalha, conforme a senhora mesmo disse, às vezes em subempregos. E com a qualificação, elas teriam condições de arrumarem melhores colocações no mercado de trabalho. Essa foi a ideia da pergunta. Não, Mota, eu compreendi. É que é importante a gente, primeiro, dar essa informação de que as pessoas trabalham, não estão em casa. Até porque o Bolsa Família não é suficiente para sustentar uma família. Segunda questão, às vezes é difícil para a pessoa fazer uma qualificação, ela não pode não estar habilitada. Ou o emprego, seu emprego completamente fora das possibilidades dela estar alcançando. Tem muito emprego que exige um nível de escolaridade que a pessoa não tem. Às vezes a pessoa não quer trabalhar naquela vaga, um tipo de emprego que ela não tem interesse. Então, nós também temos que criar um ambiente onde as pessoas possam ter livre-arbítrio. Agora, as pessoas trabalham, fazem, se organizam. Como a gente pode melhorar a vida dessas pessoas? É a nossa pergunta. Por isso que o Brasil Sem Miséria oferece vários tipos de qualificação. Também para melhorar o negócio. Por exemplo, nós estamos com um trabalho junto com o Sebrae. Para que a população do Bolsa Família, que tem o seu pequeno negócio, às vezes faz bico, faz pequenos consertos, possa melhorar a forma como trabalham. Então, eu acho que a ideia é ofertar melhores condições para todo mundo, mas não exigir que eles façam isso. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora, vamos ao Rio de Janeiro, da rádio CBN. Fala Mariara Leal. Bom dia, Mariara. Bom dia. Bom, ministra. Bom dia. Bom dia. O programa Pronatec visa a inclusão produtiva das pessoas que vivem na linha da miséria. Então, para isso, o governo vai oferecer vagas em cursos profissionalizantes. Mas será que, depois de formadas, essas pessoas vão conseguir uma colocação no mercado? Cristiane, ótima pergunta essa, porque toda a nossa preocupação é exatamente que a gente não oferte cursos de qualificação que não tenham aderência com o que existe de empregos na região. Para você ter uma ideia, tem regiões no país onde falta gente qualificada para a área de construção civil. Aí, no Rio de Janeiro, a cidade hoje precisa de gente em praticamente todas as áreas, mas principalmente na área de serviços. Tem algumas regiões que nós estamos precisando de gente para a indústria química. Então, nós estamos ofertando esses cursos, tentando trabalhar com a ideia de que sejam cursos que, exatamente nas áreas onde a gente tem maior oferta de empregos. E também estamos fazendo um trabalho junto com a área de emprego de cada um desses municípios, que é, em especial, o CINE, para que essas pessoas que tiveram no curso de qualificação tenham o seu nome ofertado nas vagas do CINE e nas demais fontes de oferta de vaga do território. De forma que a pessoa começa a fazer um curso de jardinagem, começa a fazer um curso de auxiliar de cozinha e o seu nome está também no banco de oferta de vagas para que essas pessoas possam ser encaminhadas para conseguir um emprego melhor. Alguma outra pergunta, Mariara? Bom, esse programa, ele quer capacitar as pessoas que vivem na linha da miséria e se tornarem empreendedoras também na área rural. E será que esses recém-formados vão conseguir montar seus próprios negócios? Bom, muita gente do Bolsa Família já é pequeno empreendedor. A pesquisa que o Sebrae fez recentemente mostrando quem se formalizou mostra que 8% das pessoas, das empresas que se formalizaram no microempreendedor individual são do público do Bolsa Família. Então, você tem pipoqueiro, você tem gente que usa o seu quintal para fazer pequenos concertos, você tem costureira, sapateiro, gente que cozinha em casa e vende fora e muitas vezes não teve a oportunidade, não aprendeu como fazer, não teve incentivo para se formalizar. Então, nós estamos levando qualificação técnica através do Sebrae para que as pessoas aprendam a mexer com fluxo de caixa, fazer estoque, organizar a sua documentação e possam, com isso, melhorar o seu negócio. Então, não é nem a ideia de que a pessoa vire um empreendedor. Muitos já têm estratégias de sobrevivência, já são empreendedores, mas não estavam ainda trabalhando de forma a melhorar a sua renda, por isso continuavam extremamente pobres ou pobres. O que nós pretendemos é melhorar a condição desse pequeno negócio. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro e hoje estamos entrevistando a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, nossa convidada neste programa que é transmitido pela EBC no mesmo canal de A Voz do Brasil via satélite para todo o país. Ministra, quando a gente ouve falar sobre falta de qualificação na mão de obra brasileira, de uma forma geral a gente pensa em formação de engenheiros. O Pronatec é uma formação técnica, quer dizer, há carência também nesse segmento. Nós temos hoje carência de mão de obra qualificada em todas as áreas. Vai desde o pedreiro, do mestre de obras até o engenheiro, passando por todas as outras áreas de serviço, como eu falei. Então, tem áreas hoje no Brasil que tem cursos, inclusive, que eram desconhecidos. Então, tem técnico em refrigeração. As pessoas achavam que a gente conserta a geladeira. Não. Instalação de ar-condicionado, falta gente para instalar ar-condicionado. Falta jardineiro, falta auxiliar de cozinha, falta sushi man. Falta... Quer dizer, a gente poderia estar qualificando todo esse pessoal. E, muitas vezes, antes no Brasil, a gente passou por um período onde se exigia, por exemplo, nível médio para pintor, nível médio para azulejista. Hoje, o Brasil consegue empregar, se as pessoas tiverem qualificação, a gente pode ter um excelente pintor, um excelente jardineiro, sem que ele tenha nível médio. E, hoje, os empresários estão aceitando. Antes, se exigia nível médio para empacotador de supermercado. Você vê o nível de exigência que se tinha no Brasil. E, hoje, as pessoas conseguem se empregar, se elas estiverem qualificadas, conseguirem exercer, do ponto de vista técnico, bem seu trabalho. Então, a ideia do Pronatec não é para ensino médio. Pronatec do Brasil Sem Miséria é um Pronatec ofertado para quem tem baixa escolaridade, para quem não tem ensino fundamental completo. E nós estamos levando as pessoas para a sala de aula, dando reforço escolar, e, ao mesmo tempo, dando cursos que são, em média, de 200 horas, garantindo que essas pessoas consigam acessar essas vagas que estão, hoje, abertas no mercado de trabalho no Brasil. Muito bem. Agora, vamos contar com a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, no Mato Grosso. A pergunta é de Davi de Paula. Alô, Davi. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministra Tereza Cantelo. Bem, ministra, nossa capital é uma das cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. E a geração de emprego e renda tem crescido de forma astronômica, né? Na realidade, a nossa Cuiabá está virando aí um grande canteiro de obra, né? Mas enfrentamos aqui, em Cuiabá, um outro obstáculo, né? Que é a falta de mão de obra qualificada. E de que forma, ministra? O Prunabec está ajudando a inserir o trabalhador, a trabalhadora, no mercado de trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Davi. Nós estamos ofertando cursos de qualificação profissional em todo o Brasil. Nesses quatro anos do mandato da presidenta Dilma, são um milhão de vagas em todo o Brasil, voltadas para o trabalhador do Bolsa Família, né? Para o pessoal do Cadastro Único, os adultos, né? Porque tem muita gente do nosso Bolsa Família, do Cadastro Único, que são jovens e crianças. Hoje, abertas vagas no Mato Grosso, são mais de 2.200 vagas de qualificação profissional, só no Prunatec, que estão já abertas. As pessoas podem procurar o município, que são os nossos principais parceiros. Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com municípios acima de 80 mil habitantes, mas a ideia é que a gente possa ir ampliando e ofertando essas vagas, onde a gente tem maior número de empregos sendo ofertados e maior número de vagas ainda abertas. O Mato Grosso, como você disse, tem vagas em todas essas áreas, principalmente construção civil, que nós estamos com várias obras em andamento, e a ideia é que a gente possa garantir oportunidade para esse público extremamente pobre. Alguma outra pergunta, Davi? Ministra, de que forma os estados, os municípios, têm trabalhado aí nesse programa que eu acho muito importante de combate à fome e à miséria? Como é que tem sido essa parceria aqui com o governo do estado, o Silvão Barbosa? Com o governo do Mato Grosso, nós temos um trabalho importante, inclusive já foi lançado o Mato Grosso Sem Miséria, pelo governador, articulando as ações do governo do estado com o governo federal. E nós agora, no dia 16, eu estarei em Cuiabá com o governador, com os nossos secretários parceiros, articulando também a complementação de renda no Mato Grosso. Nós vamos unificar o programa de transferência de renda do Mato Grosso com o Bolsa Família, construindo um único cadastro, melhorando o nosso planejamento, unindo nossos esforços para tirar a população também do Mato Grosso da situação de extrema pobreza. Então, é um dos estados onde a gente vai conseguir, acho que a partir de maio e junho, a gente já começa a pagar de forma unificada, unindo o programa de transferência de renda com o Bolsa Família. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, nós temos a participação de Simão Dias, a cidade de Sergipe, com a Rádio Tropical, e a Delson Freitas falando com a gente. Alô, Edelson, bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, Ministra Tereza Campello. Bom dia. De que os estados, desculpa, Edelson, que os estados assumam o Bolsa Família? Exato. Daqui a alguns anos haveria essa possibilidade. Olha, na verdade, só lembrando como que funciona o Bolsa Família, o Bolsa Família é um programa do governo federal, os recursos são federais. Nós gastamos em torno de R$ 17 bilhões com o Bolsa Família. É um valor importante que a maior parte dos estados, em especial do Nordeste, teria muita dificuldade em assumir. Nós temos feito um esforço de trabalhar na ideia de complementar o Bolsa Família. Então, o governo federal dá uma parte, os estados dão uma outra parte, mas isso tem acontecido, em geral, em estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, que têm mais condições, têm mais receita fiscal para estar fazendo esse trabalho. Nós estamos discutindo como nós vamos expandir essa complementação de renda para o Nordeste. O estado de Sergipe é um dos nossos grandes parceiros. Lançou já um programa em parceria com o governo federal com a ideia de superar a extrema pobreza no estado de Sergipe. A Aracaju também já soltou um programa municipal. Então, nós, em Sergipe, estamos bastante avançados num trabalho conjunto, com o programa de aquisição de alimentos, com a qualificação profissional, com assistência técnica no estado. O estado tem um programa de renda para o público rural no período de entre safra, da cana-de-açúcar, que é uma contribuição importante para que a gente não tenha esse público, que é um público geralmente muito pobre e frágil e vulnerável, porque passa esse período sem trabalhar. Então, o estado tem ajudado dessa forma. E nós estamos discutindo como fazer a complementação de renda nos estados. Agora, passar esse ônus para os estados, eu acho que a gente não vai fazer. Eu acho que o governo federal continuará ele arcando com o Bolsa Família. E o nosso objetivo é, com o Bolsa Família, tirar as pessoas da miséria, mas garantir também que elas tenham a melhor oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Alguma outra pergunta, Edelson? Sim, ministra, quais os procedimentos para o beneficiário do Bolsa Família se transformar no microempreendedor individual? Uma grande parte, como eu comentei agora mesmo, dos nossos beneficiários do Bolsa Família já são empreendedores. E é uma parte importante. Quer dizer, tem estratégias de vida, vendem produtos de beleza, fazem concertos, são costureiras, fazem pequenos serviços domésticos, são encanadores, são bombeiros, são pintores, são mestres de obras, e tem o seu pequeno negócio, mesmo na área da construção civil, mas não tem formalizado. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, ofertando crédito muito mais barato, através de um programa que foi lançado pela presidenta Dilma, que é o Crescer. Nós reduzimos o crédito para um público microempreendedor, em especial, do Bolsa Família, de 60% ao ano para 8% ao ano. Esse crédito agora vai estar mais barato ainda, porque nós estamos reduzindo as taxas, que são os spreads bancários. Segundo, nós estamos ajudando na qualificação profissional desse público, junto com o Sebrae. Esse crédito que nós estamos dando é um crédito orientado, portanto, ajudando, não que o empresário, o empreendedor, se divide, mas que ele melhore o seu negócio, dando condições para que ele possa estar melhorando também, conhecendo o fluxo de caixa, conhecendo o seu negócio, e também ajudando ele a se formalizar. Então, o que nós estamos fazendo não é, a maioria dos casos, nós estamos ajudando esse empreendedor a se formalizar. Nós estamos também apoiando ações de economia popular e solidária, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com a nossa Secretaria de Economia Popular e Solidária, a montar negócios associativos ou organizar pequenas cooperativas, ajudando esse nosso, esse público, esse beneficiário do Bolsa Família, a se organizar, a montar o seu negócio e, com isso, melhorar de vida. Então, são essas duas grandes formas que nós estamos trabalhando. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora, a participação de Marcos Dantas. Ele fala da rádio Caicó AM de Caicó, no Rio Grande do Norte. Alô, Marcos, bom dia. Bom dia, bom dia aos amigos de todo o Brasil. Bom dia, Ministra Tereza Campelo. Nós falamos de um Estado que, com os investimentos do governo federal e estadual, vem crescendo, haja vista aí a Copa do Mundo 2014, Natal sendo uma de suas sedes, o aeroporto de São Gonçalo do Almarante. Mas, Ministra, quais são os principais investimentos da sua pasta, especificamente para o nosso Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, além das ofertas que nós temos de qualificação profissional, dos recursos que nós passamos para o Bolsa Família, que ajudam a dinamizar muito o Estado, nós temos ações envolvendo água, então, nós estamos entrando com cisternas, estamos entrando para essa população do semiárido, a população pobre do rural, aí no Rio Grande do Norte, com qualificação, com assistência técnica para o produtor rural, oferta de sementes, oferta de águas, e, junto com isso, nós estamos entrando com o recurso não retornável, ou seja, o agricultor recebe uma verba para melhorar a sua propriedade, são R$ 2 mil, numa primeira parcela ele já recebe R$ 1 mil, junto com assistência técnica, para que a gente construa essa possibilidade dele melhorar a sua produção, aumentar a sua produção, vender para o mercado, vender para o governo federal, através do programa de aquisição de alimentos, e, com isso, sair também da extrema pobreza, no Rio Grande do Norte, em torno da metade da população pobre, está no meio rural, e, para a população urbana, estamos ofertando nossos cursos de qualificação profissional. O Pronatec é custeado exclusivamente pelo governo federal, ou seja, nós estamos pagando as vagas desse público, o governo federal está pagando as vagas, pagando os cursos, pagando assistência estudantil, com transporte, com lanche, para que esse público possa estar em sala de aula se qualificando. Então, a ideia é que a gente possa entrar aí no Estado também, tanto no meio urbano quanto no meio rural, com apoio para que essa população possa sair da extrema pobreza. Alguma outra pergunta, Marcos? Inclusive, esta semana, aqui na nossa emissora, nós entrevistamos alguns agricultores, porque o nosso Estado não tivemos aí um bom inverno, as chuvas não ocorreram, há uma preocupação muito grande com relação à permanência do homem no campo. Além desses investimentos, ministra, existem outros específicos para a zona rural? Nós temos um programa que é um programa estratégico muito importante, que está indo muito bem no Rio Grande do Norte, que é, como eu disse, o programa de aquisição de alimentos, que é uma das principais portas de entrada do agricultor no mercado. O governo federal cumpre a produção da agricultura familiar, tanto a pobre quanto a agricultura familiar mais organizada. Ao comprar esses alimentos, ele garante que o agricultor tenha renda, e esses alimentos e esses produtos agrícolas são entregues para a população que mais precisa, que está em insegurança nutricional, que, portanto, está precisando desse apoio. Isso é uma das principais ações do governo federal, em especial no Nordeste, garantindo que o agricultor possa, em produzindo, que nós estamos apoiando que ele melhore a sua produção, e estamos comprando essa produção, garantindo que ele tenha renda. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, a participação da rádio Caiaria M, de Porto Velho, com Thaís Leite. Alô, Thaís, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Ministra, Tereza Campello. Ministra, aqui no estado de Rondônia, milhares de famílias foram beneficiadas pelos programas sociais do Ministério, principalmente o programa Bolsa Família. Mas pergunto à senhora qual a proposta de inserir, aqui no estado de Rondônia, tanto no investimento e também dessas famílias que foram beneficiadas, de inserí-las em custos técnicos, para que elas também possam ter profissionais e assim também gerar sua própria renda, e aí deixando espaço para outras famílias também receber programas do Programa Social do Ministério, aí com o programa Bolsa Família. Rondônia é um dos estados que também já lançou um programa Irmão do Brasil Sem Miséria, organizando ações de qualificação profissional, transferindo renda. Nós estamos, no caso de Rondônia, também unificando o nosso cartão com um programa chamado Futuro. Então, nós vamos ter tanto o Bolsa Família quanto o Futuro. E os cursos de qualificação profissional aí no estado já estão sendo ofertados. Rondônia, em especial, é um dos estados onde nós temos grandes empreendimentos, duas hidrelétricas. Então, nós precisamos, de fato, qualificar mão de obra, senão esses empregos serão ocupados com gente vindo de outras partes do Brasil. Nós temos quase duas mil vagas de qualificação profissional sendo ofertadas, não só em Porto Velho, como em algumas outras cidades, garantindo exatamente que a gente possa qualificar esse nosso pessoal, principalmente na área de construção civil. Mas aí nós temos várias outras ofertas de curso atendendo essa riqueza que nós temos na região e aproveitando esses grandes empreendimentos. Então, são quase duas mil vagas que já estão sendo ofertadas no estado. Alguma outra pergunta, Thais? A questão mesmo agora, na nossa realidade, nós somos grandes usinas, usinas de opção. Também, Thais, se teria outra proposta, porque também tem muitas famílias desses estados, também morar aqui no nosso estado, na nossa capital, se também há proposta, também, a possibilidade dessas pessoas serem inseridas nos programas sociais. Então, a nossa preocupação é garantir que esses empreendimentos, eles possam gerar benefícios na própria região. Então, quanto mais a gente puder aproveitar a população desse território, de Rondônia, do entorno de Porto Velho e do entorno das usinas, que é a população já local, qualificando para que elas tenham acesso a essas vagas, melhor. No estado de Rondônia, inclusive, as próprias empresas que estão fazendo os empreendimentos estão também aproveitando o público do Bolsa Família para fazer a qualificação profissional e ofertar as vagas para esse público. Então, esse esforço é um esforço que nós estamos fazendo, junto com a nossa prefeitura de Porto Velho, junto com o governo do estado, tentando orientar para que esses empregos sejam ocupados pela população local e que a gente não esteja atraindo gente de fora, porque não interessa fazer todo esse deslocamento, aumentar a população aí e criar, inclusive, outros tipos de problemas para a região. Então, todo o nosso esforço é de qualificar a população aí do estado. Agora, outras ações a gente vem fortalecendo para garantir também empregos de outra natureza. Por exemplo, a área de piscicultura, que eu sei que é uma área importante no estado. Se a gente pudesse estar aproveitando melhor toda a produção de peixe, certamente a gente teria benefícios outros. Então, nós estamos fazendo esforços de desenvolvimento para a região, também envolvendo essa área de madeira, essa área de piscicultura e outras áreas envolvendo nossos assentamentos. No programa Bom Dia, Ministro, agora vamos contar com a participação da Rádio Paiquerê AM, de Londrina, com o Lino Ramos. Alô, Lino, bom dia! Bom dia, Luciano, bom dia, Ministra Tereza. Bom, Ministra, eu observei aqui os dados encaminhados pela própria assessoria da Presidência da República, dando conta que o Brasil tem cerca de 8 milhões de pessoas, aliás, dos 16,2 milhões de brasileiros que estão extremamente na pobreza, mais de 50% têm até 18 anos e devem, portanto, prioritariamente estar na escola. E daí vem a proposta de vocês, inclusive, de estender o Pronatec, que é louvável. Mas por que é tão difícil, se nós já temos esta segmentação, se são 16,2 milhões de brasileiros, por que é tão difícil tirar esta parcela da população da miséria e evitar que essas pessoas, por exemplo, passem fome? Olha, bom dia, Lino, bom dia, ouvintes da Rádio Paiquerê, população de Londrina. É um prazer estar falando com vocês. De fato, é uma tarefa importante e difícil tirar esta população da pobreza, até porque são pessoas que não querem ficar na situação de pobreza, querem trabalhar e, muitas vezes, mesmo tendo empregos, não tiveram oportunidade de se qualificar para isso. Ao contrário do que muita gente acha, acha que a população é pobre, porque quer, acho que a maioria dos brasileiros sabe que a população pobre às vezes não teve oportunidade. Tem gente que não tem escolaridade suficiente para acessar uma vaga. Muitas das ofertas de emprego que existem hoje no Brasil exigem que a pessoa tenha escolaridade, exigem que a pessoa tenha qualificação. levar essas pessoas para a sala de aula é um esforço. Muitas vezes a pessoa não tem nem informação de que um curso está sendo feito. Então, esse trabalho de vocês na área de comunicação, para nós, é estratégico, é fundamental. Nós precisamos divulgar. As pessoas não tiveram acesso. Às vezes, a pessoa está num lugar, está tão isolada. Tem gente que está isolada dentro da cidade. Tem gente que está isolada, mesmo não estando. As pessoas têm uma ideia de isolamento, quem está na floresta. Às vezes, você está num bolsão de pobreza, está isolada e não tem acesso a informações básicas e elementares, por exemplo, de que os cursos estão sendo dados, ou tem acesso à informação de que existe o curso, mas não acha que tem direito, não acha que o curso é para ele. Nós temos que convencer essas pessoas que já foram tão, já sofreram tanto na sua vida, de que podem ter acesso a esse curso, podem participar, de que nós vamos fazer um esforço para que elas fiquem em sala de aula. Muita gente nunca esteve em sala de aula. Então, participar de um curso, trabalhar o dia todo. Essa população trabalha. Trabalhar o dia todo. Às vezes, trabalhar de sol a sol. E, à noite, para fazer um curso, também é um esforço extra. Às vezes, pegar um ônibus. Então, tem dificuldades que, dependendo da família que a gente estiver falando, com quem deixar os filhos. Então, tem várias coisas que envolvem o dia a dia dessas famílias, que impedem que elas possam estar fazendo esses cursos de qualificação e melhorando sua vida. Agora, todo o nosso esforço é para que isso aconteça. E, com isso, certamente, acho que uma das ações estratégicas é contar com o apoio de vocês, da imprensa, para que a gente divulgue essas oportunidades. Tanto oportunidade de qualificação de emprego, quanto oportunidades de emprego que já estão colocadas hoje no Brasil todo. Alguma outra pergunta, Lino? Tem sim, Luciano. Ministra, esta superação da miséria também esbarra no preconceito da sociedade? Olha, de certa forma, sim. Mas, muitas vezes, as pessoas estão acostumadas e acabam ligando no automático, digamos assim. Por exemplo, eu estava comentando agora mesmo que, até pouco tempo atrás, se exigia curso de nível médio para empacotador. Bom, isso continuava acontecendo, até a gente questionar curso de nível médio para pintor. Precisa de nível médio para ser um bom pintor? Nós achamos que não. Então, nós estamos abrindo toda uma discussão com o Sistema S, revendo as exigências de escolaridade que eram feitas pelo Sistema S. vários cursos poderiam estar sendo ofertados para a população com baixa escolaridade e não eram. Por quê? Porque não eram, sempre foi assim e não se questionava. Então, nós estamos começando a questionar, abrindo essas oportunidades. Então, acho que, mais do que preconceito, acho que todos nós temos que abrir a cabeça e pensar em como modificar a forma de atuar. Uma delas é isso. Por exemplo, a rede de supermercados hoje no Brasil, em vários locais, tem nos procurado, usando o cadastro do Bolsa Família, para ofertar essas vagas. Isso tem acontecido com várias empresas da área de construção civil também. Procuram os municípios, procuram o Ministério do Desenvolvimento Social, usando o Bolsa Família, para procurar essas pessoas, fazendo uma busca ativa também para os seus empregos, garantindo que esse público tenha acesso a essas oportunidades. Então, acho que hoje no Brasil, nós estamos frente a um momento como a gente nunca viveu. Quer dizer, existe oferta de empregos, existe uma população que quer trabalhar e nós temos que fazer um esforço para garantir que esses dois Brasis se encontrem. Como eles vão se encontrar? Com o Pronatec do Brasil Sem Miséria e com os empresários também abrindo essas possibilidades e nos ajudando a fazer esse encontro. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, com a ministra Tereza Campelo. Ministra, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Falamos no início, um milhão de vagas ao projeto para 2014, 300 mil vagas só esse ano, 171 mil vagas já estão abertas. Isso quer dizer que as pessoas já estão, podem procurar, mas já estão procurando? Como é que está o interesse desse público alto? Está enorme, mas muita gente não teve acesso a essa informação ainda. Então, nós temos em torno de 50 mil entre matrículas e pré-matrículas já feitas, mas vários cursos estão sendo ofertados. Qual é a nossa proposta? Nós estamos remunerando os municípios para que eles nos ajudem a fazer essa busca ativa para a população ter acesso à qualificação profissional. Tem município que está usando o carro de som, indo para os bairros, indo para as comunidades, alertando sobre as vagas. Tem município que tem usado as rádios para fazer isso, panfletos. Agora, tem ainda alguns municípios que não se mobilizaram e não se organizaram para que a gente possa chegar nessa população. Então, a população interessada, acho que tem que procurar os nossos centros de referência em assistência social, procurar as nossas prefeituras, procurar a Rede Cine, que em muitos lugares tem sido um parceiro nosso na oferta dessas vagas. A maior parte dessas vagas estão sendo ofertadas neste momento para municípios acima de 80 mil habitantes, mas a nossa ideia é já chegar mais para o final do ano ofertando mesmo para regiões onde a gente tem municípios menores. E, na prática, essas vagas são para que pessoas? A senhora falou agora há pouco de baixa escolaridade. Cada curso tem um pré-requisito, a pessoa tem que se informar sobre isso. Como é que é isso? Que pessoas são essas, ministra? Primeiro, priorizamos o público do Cadastro Único, certo? E estamos muito preocupados com o público do Bolsa Família. Então, nós estamos fazendo um trabalho direcionado para a população de baixa renda, que é a população do Cadastro Único, mas o nosso olhar é chamando o público do Bolsa Família. Mas as vagas são abertas para a população em geral, mas as vagas pagas pelo governo federal são as vagas do Cadastro Único, que são pagas para a população do Bolsa Família e do Cadastro Único. Dependendo do curso, você tem um nível de escolaridade. Tem curso que nós estamos ofertando que não exige escolaridade nenhuma. Tem curso que nós estamos ofertando que exige nível ensino fundamental. Às vezes, ensino fundamental incompleto. Tem curso que a pessoa precisa saber ler e escrever, e as operações básicas de matemática, mesmo não tendo nenhuma formação escolar, se ela conseguir cumprir essas tarefas, ela tem acesso a essas vagas. Então, depende muito dos cursos, mas são cursos em várias áreas, como eu disse, todas as áreas da construção civil, todas as áreas de oferta de serviço. E isso a gente tem tentado olhar ofertando cursos que são exatamente os empregos que a gente tem em cada uma dessas regiões. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista do programa Bom Dia, Ministro, para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet, www.ebcserviços.ebc.com.br. E agora a participação da Super Rádio Tupi, de São Paulo, com José Maria Escaquete. Alô, José Maria, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Ministra Tereza Campeiro. Eu tenho uma pergunta, na verdade, duas colocações, numa mesma pergunta. Essas ações do governo para tentar acabar com a miséria do povo, no país, é bastante louvável. Eu perguntaria para a senhora, a ministra Tereza Campeiro. O Bolsa Família está beneficiando hoje quantas pessoas em todo o território nacional? E, didaticamente, gostaria que a senhora explicasse para a população que está nos ouvindo agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, como que é feita a participação do Bolsa Família, como as pessoas fazem para participar do Bolsa Família, ministra Tereza Campeiro. Bom dia, José Maria, bom dia, ouvintes da Super Rádio Tupi. Essa pergunta é muito esclarecedora, porque a gente fala muito em Bolsa Família, as pessoas têm, às vezes, uma ideia, como é o Bolsa Família. Hoje, ele chega em 13 milhões e 400 mil famílias, são quase 50 mil pessoas no Brasil sendo beneficiadas pelo Bolsa Família. Quando a gente fala 50 mil pessoas, não são adultos, 56%, ou seja, a maioria tem menos de 18 anos de idade. São mais de 16 milhões de crianças e jovens em sala de aula, com uma frequência superior às outras crianças, graças ao Bolsa Família. Então, são 50 milhões de pessoas beneficiárias do Bolsa Família, 13 milhões e 400 mil famílias. Para ter direito ao Bolsa Família, a família tem que ter uma renda que seja menor de R$ 140,00 per capita, e para receber o Bolsa Família voltado para a extrema pobreza, tem que ser menor do que R$ 70,00 per capita. Então, a pessoa pega a sua renda, divide pelo número de pessoas da família, então, pega quanto recebe por mês, divide pelo número de pessoas da família, se recebe menos de R$ 140,00, tem direito ao Bolsa Família, aí a parcela que é destinada às crianças. Se recebeu menos de R$ 70,00, tem direito ao Bolsa Família com a parcela, que é R$ 70,00, mais o valor para as crianças. O que ela tem que fazer se ela for pobre ou extremamente pobre? Procurar a Prefeitura e se cadastrar. O cadastro é um cadastro que não é só o cadastro do Bolsa Família, portanto, essa sua pergunta é importante para nós, Zé Maria, porque muita gente acha que deve se cadastrar somente para receber o Bolsa Família. Hoje, o Cadastro Único, Luciano, como eu já tinha comentado, ele tem um conjunto de programas que o acesso a esses benefícios é feito via Cadastro Único. Então, é muito importante que a população pobre faça o seu cadastro, espere não só receber o Bolsa Família, mas possa estar tendo acesso a outros benefícios, como é o Minha Casa Minha Vida e como é o Tarifa Social de Energia Elétrica. Então, para a pessoa ter acesso ao Bolsa Família, a regra número um é procure a Prefeitura para fazer seu cadastro. No caso do Estado de São Paulo, apesar de ser um Estado rico, muita gente acha que não tem população pobre, extremamente pobre, tem. Nós não estamos falando de população de rua, tem um milhão de pessoas no Estado de São Paulo em situação de extrema pobreza. Todo o nosso esforço é para garantir que essas pessoas saiam da situação de extrema pobreza. Como nós vamos fazer isso? No caso de São Paulo, em especial, muita gente ainda não tem Bolsa Família. Ou seja, a busca ativa é uma das ações fundamentais. As pessoas que têm direito ao Bolsa Família podem procurar a Prefeitura, porque nós temos espaço para conceder Bolsa Família ainda no Estado. Existe todo o esforço dos municípios de melhorar a busca ativa, em especial no Estado de São Paulo. E a ideia é essa, façam seu cadastro. Nós temos espaço para dar Bolsa Família ainda no Estado de São Paulo, mas fazer o cadastro também é importante, porque é através do cadastro que a gente vai ofertar o Pronatec, que a gente vai ofertar a tarifa social, que a gente vai também fazer as escolhas do Minha Casa Minha Vida e um conjunto de outras ações do Governo Federal e dos Estados. E, no caso de São Paulo, nós também estamos fazendo complementação de renda com o Governo do Estado. Então, unificando, isso ainda não começou, mas começa agora a partir de meados do ano, a unir o cartão do Bolsa Família com os cartões de transferência de renda do Governo do Estado de São Paulo. Vamos agora contar com a participação da Andréa Tavares, da Rádio Nacional AM Brasília. Alô, Andréa, bom dia. Bom dia, Luca. Bom dia também à ministra Tereza Campelo. A minha pergunta é relacionada ao Bolsa Verde. Eu gostaria de saber o seguinte, o governo tinha falado em expandir esse ano o Bolsa Verde para todo o país. Eu queria saber se essa expansão realmente está mantida, o público que ele espera atingir, e também saber da ministra como é que ela vê um projeto que está tramitando na Câmara Federal, que permite o Bolsa Verde e amplia a concessão desse benefício para famílias que trabalham com reciclagem de lixo, se é isso o plano do governo mesmo. Bom dia, Andréa. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. O Bolsa Verde é uma das ações estratégicas do Brasil Sem Miséria voltadas para a população, nesse momento, para a população em reservas extrativistas federais que tenham ativos ambientais. Qual é a ideia? A população extremamente pobre, que mora em florestas nacionais, que mora em reservas extrativistas, que mora em assentamentos extrativistas, ou seja, que tem uma área de biodiversidade, uma área de floresta, uma área de bioma importante, essas famílias recebem o Bolsa Família, e, além do Bolsa Família, elas recebem um valor a mais para cuidar desses ativos ambientais. Então, esse é um desenho que tem sido uma novidade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele ainda é um programa pequeno, porque nós estamos começando a organizar essa nova forma de trabalho com o Bolsa Verde. A gente está concedendo isso para áreas, como eu disse, florestas nacionais e reservas extrativistas, independente da região. É que a maioria das nossas reservas que têm ativos ambientais são no norte do país, mas onde a gente tiver áreas com população extrativista, nós vamos poder conceder no Brasil todo. Esse trabalho está sendo feito, é uma das populações mais difíceis de ser encontrada, então, nós estamos com uma busca ativa forte, junto com o Instituto Chico Mendes, o conhecido ICMBio, junto com o IBAMA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, que pretendemos, sim, estender para toda a população em reservas extrativistas. A dificuldade de trabalhar com a população de catadores, que eu acho que é uma população que cumpre uma tarefa ambiental importantíssima, estratégica, sem o esforço desses catadores de material reciclável. Certamente, o mundo hoje estaria muito pior, e nós temos que incentivar que essa população continue, não só coletando um lixo seco, mas conseguindo fazer a separação. É muito importante, eu acho que é um dos grandes desafios, como ter também um pagamento de serviços ambientais para essa população. Só que o material reciclável, ele tem uma dificuldade além do Bolsa Verde, que é você tem que pesar e atribuir um valor a esse material. Portanto, o Bolsa Verde, num modelo como ele está hoje, ele ainda não é adequado para esse público, mas eu acho que é um desafio importante poder avançar nesse sentido. Esse é o programa Bom Dia, Ministro, hoje recebendo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a sua gravação pela manhã, no domingo. Agora nós temos a participação da rádio Rede SimSat, de Vitória, no Espírito Santo, com o José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza Campelo. É um prazer falar novamente com a senhora. Olha, o secretário nacional extraordinário de superação da extrema pobreza, Tiago Falcão, veio aqui ao Estado do Espírito Santo esta semana para uma reunião sobre a inclusão produtiva no Espírito Santo. Eu gostaria que a senhora falasse o que é inclusão produtiva. A inclusão produtiva é a frente que nós estamos abrindo dentro do Brasil Sem Miséria para garantir que esse público adulto do Bolsa Família e a população em extrema pobreza possa ter acesso a melhores empregos e possa melhorar seu negócio. Então, nós temos duas grandes frentes. Uma delas é qualificação profissional. Então, aí, no caso do Espírito Santo, nós temos quase 3 mil vagas de Pronatec sendo ofertadas. Uma das principais conversas e discussões que o Tiago foi fazer com o governo do Estado e com as nossas prefeituras é como a gente conseguir unir esforços para que a população extremamente pobre que quer trabalhar ou que quer melhorar a sua inserção já trabalha, mas quer ter um emprego melhor, possa participar desses cursos de qualificação profissional e, assistindo o curso, se formar e ter acesso a essas melhores vagas. São 3 mil vagas no Espírito Santo que já estão abertas, que têm que ser organizadas e depende do esforço da Prefeitura, do Governo do Estado, com essa oferta de vagas federais. E também envolve a inclusão produtiva a melhoria das condições desse nosso pequeno empreendedor. Como eu disse, muitos do público adulto em extrema pobreza têm seu pequeno negócio, já trabalha, já tem sua pequena confecção, já conserta, já faz pequenos consertos, poderia organizar o seu negócio, melhor montar uma pequena empresa, poderia se organizar em cooperativa, montar um negócio de economia popular e solidária, se associar a outros e, com isso, melhorar a sua renda. Então, o esforço da agenda de inclusão produtiva envolve melhorar a economia popular e solidária, a cooperação, por exemplo, de catadores de material reciclável ou cooperativa de costureira, como ajudá-los a se formalizar, como ajudar o microempreendedor a se fortalecer, como levar microcrédito para esse público e também como melhorar a condição de emprego dessa população. Então, lembrando, aí no caso do Espírito Santo, nós temos uma ação muito importante com o governador Casagrande, com todo o nosso governo do Estado, com várias prefeituras, em Vitória, em Cariacica, em várias outras cidades. Nós estamos ofertando Pronatec e é esse trabalho conjunto que vai garantir que essa população possa ir para a sala de aula e possa melhorar sua qualificação profissional. É isso que é a inclusão produtiva. Alguma outra pergunta, José Roberto? Não, muito obrigado, Luciano. Nós agradecemos a sua participação e agora vamos direto à Petrolina, no estado de Pernambuco. A emissora rural A Voz do São Francisco participa aqui do Bom Dia, Ministro, com o Marcelo Damasceno. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Ministra Tereza Campello, nós estamos numa região que, historicamente, ela sempre aparece na mídia como de gente pobre, de gente passando fome, de frente à emergência, de bolsa isso, bolsa aquilo. O Nordeste. Mais especificamente, estamos aqui no sertão pernambucano, se bem que Petrolina é esse oásis aqui com a fruticultura irrigada. É uma exceção, uma rara exceção. As desigualdades regionais, a região norte, a região nordeste. Como que o governo federal pode medir esse desafio que a senhora coloca aí, pontualmente, na entrevista de hoje? É um grande desafio, de fato, superar desigualdades regionais. Isso já vem acontecendo. O nordeste brasileiro cresce hoje a taxas muito superiores a todo o Brasil. Mesmo nas cidades, no interior, no semiárido, nós temos tido crescimento muito acima da média nacional. Isso, para nós, é uma conquista do país, porque nós não só queremos superar a extrema pobreza, como nós queremos superar essas desigualdades regionais, como você mesmo disse. E a maior parte da população pobre no nordeste brasileiro está no meio rural. No semiárido, também é um grande desafio a gente poder levar melhores condições de vida e oportunidades para essa população no semiárido. Então, nós temos toda uma linha de trabalho dentro do Brasil Sem Miséria voltado para o semiárido. Nós não vamos conseguir acabar com o clima do nordeste, que essa é uma característica do semiárido brasileiro. Nós queremos que essa população consiga conviver com essa situação de seca, que é a ideia de conviver com o semiárido. E, para isso, nós estamos levando assistência técnica. Hoje, nós temos mais de 190 mil agricultores que vão ser cobertos com uma assistência técnica especializada, contratada pelo governo federal. Então, o governo federal está contratando grupos de assistência técnica, que são técnicos, um técnico de nível superior com técnicos de nível médio voltados para grupos de agricultores familiares, identificando em cada região qual é a melhor forma de estar melhorando a produção, qual é a característica daquela produção rural. Tem gente que já produz feijão, podia estar produzindo melhor. Se tivesse uma semente de melhor qualidade, uma semente adaptada para o semiárido, poderia estar sobrevivendo melhor às situações de estiagem. Tem gente que trabalha com caprino cultura, tem gente que trabalha com mel. Então, nós estamos levando assistência técnica especializada e continuada para esses agricultores. Junto com isso, estamos distribuindo insumo, distribuindo sementes. A ideia é que sejam sementes que possam dar autonomia para esses agricultores. Então, não estamos entrando com a semente que não se reproduz. O agricultor vai receber essa semente e também está recebendo assistência técnica para reservar parte da semente para que ela continue sendo utilizada. Parte da produção para que vire semente, para que isso tenha continuidade no próximo período. E junto com essa assistência técnica, com a semente, nós estamos entrando com um recurso não retornável, que são R$ 2.400,00, por família de agricultor. Esses recursos são não retornáveis, portanto, é a fundo perdido, não é um financiamento para que esse agricultor melhore a sua produção. Junto com isso, estamos com uma meta muito importante da presidenta Dilma, que é levar o água para todos, que é levar não só cisternas, mas pequenas barragens, sistemas simplificados e vários outros mecanismos para levar água de bebê, água de produção para a população do semiárido. A ideia são 750 mil cisternas que a gente consiga produzir. metade dessas cisternas, das 750 mil cisternas, já está em produção hoje. Nós já entregamos 82 mil cisternas o ano passado, que é mais do que a média que a gente vinha entregando por ano no Brasil. Nós conseguimos atingir o ano passado. Estamos com mais de 300 mil cisternas em construção hoje no Nordeste brasileiro. Alguma outra pergunta, Marcelo? Somente complementar aqui para a ministra, o seguinte, olha, ministra, eu tenho um estudo aqui que muita coisa que movimenta o sistema financeiro de municípios paupérrimos aqui do Nordeste é o dinheiro do INSS, aquele dinheiro do aposentado. Então, dinheiro federal. E eu constato também que tem muita presença de governo federal em outras linhas, como o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, etc. A senhora tem essa constatação de que em municípios que não vão do nada para lugar nenhum aqui no Nordeste, é esse tipo de programa ou programa paralelo a esses ou similares a esses que a senhora está colocando aí? Olha, eu acho que a aposentadoria rural, os recursos do seguro-desemprego, os recursos do seguro-safra, junto com Bolsa Família e com benefício de prestação continuada, eles cumprem um papel muito, muito importante no Nordeste brasileiro, que é garantir que haja renda nessas pequenas cidades, cidades que antes não tinham dinamismo nenhum, mas não só eles têm aliviado a situação de pobreza, como eles têm ajudado que essas cidades tenham dinâmica. O que a gente verificou e que as estatísticas têm comprovado é que em algumas cidades onde não existia dinamismo nenhum, a chegada desses recursos de aposentadoria rural, a chegada desses recursos do Bolsa Família, garantiram que a cidade passasse a ter dinâmica. Por quê? Porque a população tendo uma renda, melhora a venda, melhora a pequena rede de supermercados, melhora a própria produção agrícola local que pode passar a vender para esses núcleos urbanos. E com isso, a gente cria uma dinâmica nessas regiões. Então, não só é recurso que alivia a situação de pobreza dessas famílias, tem alguns aposentados que são a rimo de família, portanto, essa aposentadoria não só melhora a situação desse idoso, mas muitas vezes é o que sustenta a alimentação dos netos desse, quer dizer, é um avô que está sustentando também seus netos, mas, ao mesmo tempo, é isso que está dando dinâmica para a região, é isso que está garantindo que a cidade possa estar tendo um dinamismo. E esses recursos são muito importantes e todo mundo hoje olha para o Brasil vendo exatamente isso, que ter distribuído renda é o que tem feito o país se dinamizar. Então, o Brasil hoje cresce e inclui, cresce e distribui renda e, ao mesmo tempo, o oposto vale, distribui renda e, por isso, cresce. É isso que tem acontecido no Nordeste. Como a senhora coloca sempre, né, ministra, é preciso integrar o Brasil que cresce com o Brasil que está à margem das oportunidades, né? É isso mesmo. Então, hoje, o Brasil cresce e incluir esses 16 milhões de brasileiros é uma das coisas importantes, não só porque essa população tem direito a ter acesso a esse Brasil, mas porque essa população participando do consumo, tendo renda, é melhor para todos os brasileiros. Então, hoje, superar a extrema pobreza não só é uma questão de justiça social, não só é uma questão de equidade social, mas é também importante para que o Brasil continue crescendo, aumentando o seu mercado, aumentando a sua indústria e dando oportunidade para todos, dando oportunidade também para que a gente continue crescendo. Eu acho que é essa a ideia do Brasil sem miséria, é uma oportunidade para todos e garantir que os 190 milhões de brasileiros tenham acesso a essas oportunidades e esse Brasil. Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Gampello, muito obrigado por sua presença no programa. Bom dia, ministro, de hoje. Obrigado você, Luciano. Estamos às ordens e vamos continuar fazendo o Brasil crescer. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! No ar, o programa Bom Dia, Ministro!